Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como ocultar um produto já cadastrado no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Será então aberto o painel da Shopify e o que vamos fazer é vir do lado esquerdo no menu lateral até a aba de produtos. Vamos clicar. Será então aberto a página de produtos e aqui vai listar todos os produtos que você tem dentro da sua loja. E agora pra você ocultar, ou seja, desativar um produto da sua loja pra que ele não fique visível, você vai selecionar o produto em questão, por exemplo, esse aqui, camiseta dormir não gera leads. Nós vamos clicar no produto e agora você vai ver que no lado da direita ele está como publicado. Ou seja, ele está disponível para as pessoas virem e acima tem o status de ativo. Pra você deixar ele como ocultado, ou seja, pra ninguém conseguir ver, basta transformar ele de ativo para rascunho. Então você pode clicar em rascunho e após fazer isso pode vir no botão à direita salvar. Então ele agora não fica mais disponível na sua loja, assim como você pode ver aqui no canais de venda que é onde fica disponível. Na opção de loja virtual e no Brasil ele já não está mais disponível e ninguém vai poder fazer uma compra desse produto. Porém você como proprietário da loja, se quiser você pode clicar no botão pré-visualizar e vai conseguir acessar esse produto pra estar visualizando como é que ele está. Então você consegue editar e fazer o que você quiser com esse produto antes de publicar ele novamente. E se você quiser depois, simplesmente basta alterar ele de rascunho para ativo e ele volta a ficar disponível na sua loja. E com isso então você já conseguiu ocultar, ou seja, desabilitar um produto pra venda corretamente aqui na plataforma do Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!